Oi, irmã Zadá, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, comigo eu não sei se tá bom Eu não tô preparado pra fazer o vídeo de hoje Hoje eu vim aqui exclusivamente de Paris, querido, parecendo noite, né? Vim aqui pra experimentar as coisas Mas as coisas azedas, fuma do céu Eu já tô com nó na minha tripa, só de pensar Outra dessas coisas azedas que vocês mandam pra mim Vocês vão acumulando, acumulando, e eu falo assim Ai, vou experimentar e vai ser hoje, seja o que Deus quiser Então, eu já fiz um vídeo experimentando as coisas azedas, vocês podem dar uma olhada aqui no canal, vejam o meu sofrimento Aperta a minha labura e o que que eu passo Se cês tiver dó, se cês tiver piedade, se cês tiver coração Cês vão se inscrever no canal Não é todo mundo que faz isso, fuma Eu tô aqui de corpo e alma, e língua Também vou experimentar as coisas Então se inscreva, não assista o vídeo de clandestino Quem tá inscrito, aperte o joinha, quer pro YouTube Ver que cês gostam dos vídeos aqui no meu canal Daí ele vai touchar mais vídeos no celular de cês Cada hora pererecau, fuma Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamo que vamo, fuma do céu Bom, primeiro eu vou experimentar aqui Pra começar com chave de ouro Esse mirabel de limão É azedo, gente, é azedo É limão, é azedo Vamo começar com um azedume assim mais Como que eu posso dizer? Leve, né? Então esse aqui é o mirabel Chá do sabor limão Da Dani Nossa, eu nunca vi essa marca, Dani Vamo, eu adoro mirabel, gente do céu Vamo ver que sabor que tem Quando eu era criança eu comia um negócio desse aqui Inteirinho Vamo ver o sabor Hum Murchou Nossa, mas tá uma borracha, fuma do céu Será que eu não esperei muito? Não venceu? Não, dá pra vencer, mas não venceu ainda Tá chegando Gente, mas tá uma borracha Isso aqui deve ser a borracha de limão da Dani, querida Deixa eu ver Hum Mas, gente, isso aqui paga até lápis Tá triste, fuma, tá triste Eu vou colocar no freezer, porque eu acho que o freezer arruma Não é que arruma É que congelado ele fica crocante Eu sei que com o bicho funciona, agora com o mirabel da Dani eu não sei Mas o sabor é mais um menino, fubá É uma borracha de limão Uma sola de havaiana da verde, né? Deixa eu colocar aqui Vamo pro próximo Vamo aqui, fubá, pra essa dentadurinha de vampiro Ela é uma gelatina saborácido, tá escrita aqui Deixa eu abrir e vai ver Olha aí Hum O cheiro já tá ardido O cheiro precisa de... Olha aí, que dentadurinha de piquititica Olha lá Dentadurinha pra cachorro ou vampiro, né? Vamo ver o sabor que tem esse daqui Aqui tá falando que é... Não tem nem sabor, não tá nem contando Sabor de ferro, né? Vou experimentar Mais ou menos, fubá Ele é ardido Vai chegar a abrir meu nariz de bezerro Quando eu abro o nariz, eu fico Comendo o nariz de bezerro, ó lá Eu acho que ele tem sabor daquela bala sete belo Cês lembram da bala sete belo? Um beijo pro asilo que cês tive, então Quem chupava sete belo uma hora dessas Não deve ter nem tendente pra chupar no bala, né? Acho que já é por isso que a bala sete belo dá uma olinha Parece aquela sete belo misturada com... Vinagre Ah, mas é gostosinha até, fubá Esse aqui dá pra comer Ele é azedo, mas não é tão azedo que nem a vida da gente, né? Vamo achar outro aqui pra experimentar Vamo pegar esse tubinho Esse aqui tem, é sabor de morango com nata Vamo ver o sabor dele Tá escrito fine, regales Ai, isso tá escrito regales, fubá, aqui Será que vai regalar os olhos da gente de azedume? Ai, não sei, fubá Abra a boca e royal Vamo ver aqui Deixa eu tirar É o cheiro é de morango Ó, é um tipo de uma tripinha mesmo Vamo experimentar Gruda tudo no céu da boca Ai, esse aqui é gostoso, fubá Não é ardido, nem azedo Chega mais um aqui Parece tripa de mico daquela que põe no estilingue, né? Só que ela gruda tudo aqui nos cantos Nossa Essa aqui eu adorei Não é azeda É uma benção, uma salvação Gostou isso aqui Vamo pro próximo Ai meu Deus, eu tô com medo Eu vou morrer Vamo ver esse aqui Tem esse, olha que tamanho de compridura Isso aqui se você passar perto de uma criançada que estiver jogando bola Brincando de carrinho na rua Você joga um desse daqui lá assim, ó Vira uma rinha de criança É uma criança grudando a outra de unha Pra querer um negócio Vamo ver, que sabor que é esse aqui Isso aqui é sabor pescoço de girafa Tá escrito aqui, ó Pescoço de girafa deve ter sabor de carrapato, né? Carrapato que mora no cavalo, mora na casa Mas o carrapato que mora no pescoço da girafa, ele mora em apartamento Quer dizer, dependendo do lugar do pescoço É o andar do apartamento dos carrapatos Imagina a gente ser um carrapato dos que mora lá em cima Lá no último andar Não mexa comigo, querido É que eu sou um carrapato que mora em cobertura Até até piscina Vamo ver aqui Ai, tudo torcido Que nem roupa no varal de vento Vamo ver Ah, isso aqui Eu não gostei muito não Sabor mais ou menos Tá areiento Será que não tá vencido? Não tá Ele não é ardido, mas Gruda nos cantos da boca Ah, não gostei Tem um sabor Meio que vai, não vem Né? Meio que sei lá Não gostei não, Fubá Vamo pro próximo Ai, meu Deus Tem esse daqui, Fubá Ai, aqui tá escrito Sabor canudinho ácido Sabor de morango Sabor de morango Até escreveram aqui, ó Para o vídeo experimentando as coisas Cês não tem dó, né? Ai, senhor Que medo E tem aqui um unicórnio Dando risada Aqui, ó Deve tá dando risada à carne Quem come esse negócio, né? Vamo abrir aqui pra lá e ver Ai, senhor Parece que até meu nariz tá Destrancando Deixa eu puxar o Fubá Ó, esse Ó lá Ele é da cor do unicórnio Ai, deve ser o rabinho do unicórnio, né? Ó lá Vou colocar esse aqui inteirinho Da boca lá e ver Ai, que medo Vamo, vamo ver Nossa Fubá do céu É o rabinho do unicórnio Depois que ele sentou no limoeiro Mesmo coisa azedo Nossa Ai, chegou a juntar água nos meus olhos Gente do céu Meu Deus Isso aqui você der pra sua criança Sua criança chega a chorar Você vê a criança correndo E gritando embora da casa É porque tá comendo isso daqui Você fala o que aconteceu lá E você vai fazendo Ai Ai, pai do céu Ai, mãe do céu Me dê mais um Que eu sou sem vergonha Que criançada é assim, né? Tá sofrendo Mas tá comendo Nossa Esse aqui é triste Não vou comer mais não Chega Até bebeu uma água aqui Pra arrancar o O que fala? O azedume da minha vida Oi, por Deus do céu Azedou minha boca A língua Tripe e o bucho Foi azedando tudo Eu só não vou falar O resto do lugar Que ficou azedo Porque Esse aqui é um canal De família, querida É sim É louco de família Ai, fubá do céu Que vida, né? Azedou aqui Que chegou a escurecer a luz Querida Vamos achar mais um aqui Quer ver? Esse aqui é o último Esse aqui Ah, esse eu tô com medo Se vocês mandarem esses dias A caixa chega a ser preta até É a caixa preta do avião, né? É um xícle de bola Gigante ainda, fubá do céu Sabor picante Sabor hipergelado E mega ácido Quer dizer Tem três sofrimentos Num só Não basta o pobre Sofrer de um jeito Tem que sofrer de três Então deixa eu abrir aqui, ó Senhor Achar os três pra lá e ver Ó, esse é o do gelado Que pra quem tá com dor de garganta É uma benção Esse aqui é o super picante Ah, e esse eu tô com medo É o ácido Peraí Vou começar com o gelado primeiro O guspo da Frozen, né? Ai, fubá do céu Olha, ele é desse tamanho Parece um ovinho de titica, né? Não tem cheiro de nada, fubá Vamos ver como que ele é A hora que a gente morde Hum Tem um recheinho dentro Parece um... Deixa eu mastigar desse lado aqui Que aqui tem um... Um dente careado Se eu mastigar na cara É só berro meu, fubá Eu chego aí pra cima Chego a ver a lua em 3D Não é tão gelado, fubá Mas tu com a língua azul Parece um chiclete Com leve gosto de house É gostoso Esse eu gostei, fubá Colocar aqui Olha, em cima da ficha de receita Falei mastigar outro Beber um pouco d'água aqui Hum A água ficou gelada Se você não tiver geladeira na sua casa Ou por algum motivo Cortaram a sua luz Motivo de não pagar, né, querido? Daí Você pode comer uma bala dessa De calor E depois você beber uma água Que a água fica geladinha, boba Vamos testar esse outro aqui, fubá? Esse é... Ai, a minha... Calma! Meu Deus do céu Mas nem bala desse tipo Vocês perdoam? Zóiuda Bateram o zói Derrubaram minha bala Vou ter que comer bala do chão Não que eu nunca tenha feito isso, né? Aí eu, quando eu era criança, gente Se eu visse assim Uma bala dando sopa no chão Pegava Se tivesse formiga Só fazer assim na formiga, ó Não vou mentir Já peguei Vamos ver Não tem cheiro de nada Essa aqui é a super picante Deve ser bala de pimenta, fubá do céu A morroida da gente Chega a mandar beijo, né? Ai... Deixa eu experimentar, fubá Tô com medo Pera aí Ai, que estranho Não é apimentado Tem sabor de... Um chiclete qualquer Daquele que a gente deixou na geladeira Com açúcar, sabe? Vai falar que vocês nunca fizeram isso A hora que o chiclete acabava o gosto Vocês colocavam açúcar E enfiavam dentro da geladeira No congelador Pra comer depois Tá parecendo isso Não é super picante Isso aqui deve ser... Sabor propaganda enganosa Não é picante, fubá lá Creto Ele só é doce, doce, doce Igual a música da Xuxa lá Doce, doce, doce A vida é um doce Meu Deus Você já dançou essa música, querida? Você tá no grupo de risco, viu? E agora, fubá Esse aqui é o derradeiro Esse aqui diz que é... Mega ácido, meu Deus do céu Vamos abrir Olha, ele é verde Na cor da folha da bananeira Não tem cheiro Tomara que não tenha sabor também Eu tô com medo Mas vou experimentar, fubá Porque ele não quer nada Nossa Meu Deus Fubá do céu Ai Gente Ai Ai O líquido que tem dentro dele É de pular pra cima Eu acho que chega de se entupir força Porque... Meu Deus Agora tá passando Bateu de novo Ai Eu não quero mais Chega Ai, fubá Ele tem um líquido dentro dele Que você nem imagina Se jogar num formigueiro As formigas gritam Não é possível Nossa Que coisa forte Isso aqui não é de dar pra criança Isso aqui ele pegou Se desmaiar a criança Na primeira mascada Olha que a criança morda E você pisca os olhos E você vai ver a Thalia Assim, olha Desse jeito Gente Olha Nunca deu um desço pra criança Com a mojito xicado Chegou a esquentar eu Nunca mais Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Se divertido Nossa Parece que eu tomei o chá do santo daime Eu saí do corpo e voltei Meu Deus do céu Eu cheguei a entender o sentido da vida Com essa bala Essa bala Que se xicrete, né Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma puçada Bobocando quem quer nada Lembra que tem um outro vídeo De experimentando as coisas azedas Você pode dar uma olhada depois Depois desse, tá bom? Traga alguém pro canal Fala agora Ele tá comendo as coisas azedas lá Tá com a cara de cachorro Que chupou o limão Que vocês não imaginam Aqui do lado Tá do outro vídeo Se você assistir Assista, fubá Se você quiser Se você tiver piedade Assista E sorria sempre, fubá Por mais que sua vida Esteja azeda Esteja difícil Sorria aqui junto comigo Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau